Tu tá pronta pro Acre? Pra nada vir? Você tá pronta pra ver um dos melhores vídeos que vocês irão ver? Gente, é o Acre Funguete. Oi mundo, cheguei. Oi meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Se você não for inscrito no canal, já chega se inscrevendo. Já deixa seu like, tá? Pô, deixa seu like, hein? Deixa seu like, tá? Eu aqui me apoiando, como se estivesse na rua. Deixa seu like, tá? E, ó, compartilha com aquele seu amigo ou com aquela pessoa que você acha que conhece esse suco ou que não conhece pra vocês provarem junto, tá, gente? Um suco, gente, é um suco que eu nunca provei, tá? Na vida, tá? Vou provar aqui com vocês, tá? Porque eu gosto de um Acre assim, sabe? Quando eu tô com vocês, a gente é mais lacradora, não é? Ó, a Maratá, que é essa marca aqui, que é maravilhosa, gente. Maratá, meu, tem pimenta, tem... Ó, é parofa... É todo produto Maratá tem, tá? Lançou esses sucos aqui incríveis e maravilhosos. Como assim, Renê? De cajá. Gente, não é caju, não é sururu, não é famonha. É cajá, mulher. Cajá. Gente, cajá. Você já provou cajá? Olha isso. Esse suco aqui de cajá... Ai, que bom que eu vou pegar um pacotinho, né, gente? Pra mostrar pra vocês, né, gente? Porque a gente é rica e linda. Ó, cajá. Gente, já provou essa fruta cajá? Olha isso. Então a gente vai provar. Então, ó... Manda pra aquele seu amigo ou pra aquela pessoa da tua família, mulher, que conhece, ou já provou esse suco ou que não provou. Compartilha com a tia, com a mãe, com o papagá, com o cachorro, com o pai. Todo mundo. Fala, olha, mojo, amigo, tem que ter suco lá. Ele publicou. Olha que lindo, tá? Ó, então aqui, gente, Maratá lança o suco aqui. E a gente vai provar aqui nesse vídeo aqui pra vocês, tá? Porque a gente é lacradora. A gente é dona de um lacrim, mulher. Tá? Ó que... Olha isso, Maratá! Ó, é que tudo. Ó, peguei até... Ó, que jarra de vidro linda, mulher. Ó, é que taça. Que hoje vai ser nataça, tá, querida? Porque, meu amor, de uns tempos pra cá, a gente, ó, a gente tem que se valorizar mais, sabe? Ó, a era motivacional chegou. Se motive, menina. Se motive, se dê coisa boa, menina. A gente merece coisa boa, gente. Quando você cai na real, você merece coisa boa, menina. Sua vida prospera muito. Tá, bora lá analisando. Gente, começando com o marketing, que eu sempre analiso a embalagem do produto. Vou falar aqui, tá? Ó, suco de cá, ó, Maratá, Cajá, ponte de vitaminas A e C e ferro. Já vem adoçado. Olha que legal. Aqui tá falando que o suco já vem adoçado. Vamos ver quando eu provar, né? Mas o lácte já tá, ó, chegando, gente. Ai, que tudo. Faz um, ó, 30 gramas, faz um litro. Nossa, eu gosto da Maratá porque eles são uma marca onde o suco deles não é aquele suco forte. Porque, gente, tem um suco assim de saquinho, minha filha, que você volta, minha filha. Nossa, o suco fica tão forte. Você fala, meu Deus. Sabe? E a Maratá é boa porque eles não são tão fortes. 0,03% de suco após a diluição preparado sólido sabor de fruta de baixa caloria. Olha, então aqui a embalagem de frente, né? A gente já tem cajá. O cajá, gente, é... Eu não... Ó, eu já tinha ouvido falar dessa fruta, assim. Ouvi os aqueles... Sabe quando você fala, nossa, cajá? Sabe? Assim, desse jeito, tá? O nome não é estranho. Mas nunca provei suco. Vou provar aqui com vocês. Moda de preparo. Aqui o suco de saquinho, né? Como o nome sabe. Bota... Baco, baco todo, tá? Ingredientes, tá? Não contém glúten, tá bom? Olha que legal! Não fermentado. Não alcoólico. Gente, que legal que a Maratá coloca... Ó. Aqui eles colocam todos os ingredientes, tá? Numa letra legível, que dá pra ler muito bem aqui. Eu gostei bastante, tá? Porque o fundo é todo branco, né? E as letras são escritas em azul. Em um azul marinho bem forte, tá? Então, por isso que tá dando esse destaque muito lindo, sabe? Tá muito legal. Tá legal a embalagem. Uma embalagem top. Não contém glúten, tá bem destaque. Essa parte que eu li que não contém isso, não contém aquilo, não contém aquilo. Tá tudo aqui, ó. Pegou o lacre? Gostei bastante, tá? Fabricado por Maratá. Olha que legal! Aqui tem como você entrar em contato com eles. Onde fica a fábrica deles. O Instagram deles, tá bom? A validade, o lote do produto. Informação nutricional. Vamos ver a tabela nutricional. Olha que tabelinha linda, meu Deus. Ai, que linda. Linda demais, né? Eu gostei da tabela, assim, de cara. Sabe por quê? Porque vocês deixaram a tabela em verde. Deu um baita de um destaque. Gente, marketing é isso daqui, sabia? Marketing é você ver. Sempre que eu julgo marketing aqui no produto, eu sempre julgo como que a marca apresenta esse produto. E esse produto aqui, até agora, tá muito bem apresentado. Gostei muito, porque ele tá muito bem explicado. Tipo, não contente. Tá negrito as coisas, sabe? Tá nítido, tá? E aqui, aqui é a Maratá. Não, o que, menina? Eita! Aqui é Caju. Não, Cajá! Gente, ó. Se eu errar, pelo amor de Deus, tá? Ah, gente, se eu errar, se contenta, tá? Se contenta, tá? Porque é normal errar, tá? Porque não é comum falar Cajá. Não tô muito apto de comer essa fruta, né? Então, por isso que... Ó, aqui eu acho que é o Cajá. Aqui é o Cajá, gente. O Cajá. Eu acho que essas pessoas que moram mais em sítio, assim, conhecem mais essa fruta do que o povo, assim, que... É... Que vem mais... Ah, eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que o povo que mora mais em sítio, sabe? 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 Sabe coisa meio rural, sabe? Assim, tem mais conhecimento sobre essa fruta. Eu acho que quem mora muito, muito assim... Acho que não sei, mas não sei, gente. Apesar que tem gente que conhece bastante essa fruta, porque não é uma fruta assim, ó. Que nem eu falei. Eu acho que eu já ouvi ela de nome, entendeu? Então, não é uma fruta conhecida. É uma fruta assim conhecida, tá? Bora lá. Aqui, modo de preparo, tá falando, tá? Um litro de água friada, fria ou gelada, tá? Gente, o suco, gente, você toma do jeito que você quer. Eu gosto também que nem maratá, que é água... Que é água gelada, né? Calma que eu vou botar água aqui na jarra, né? Aqui pra vocês. Calma, tá, gente? Vou botar água aqui na jarra. Porque a gente, mulher, a gente... Ai, meu Deus! Suco de cajá, gente. Nunca provei pra eu levar aqui com vocês. Ó. Água, tá? Água já tá aqui adicionada. Muito chique. Gente, essa jarra é linda, né, mulher? Da minha mãe, mulher. Se eu quebrar isso daqui, minha filha... Ela ama mais a jarra do que eu, mulher. Bora lá. Vou abrir aqui pra vocês. Bora lá. Abri, ó. Aberto. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou jogar aqui na frente de vocês, ó. Tchan, 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 tchan... Não vou jogar tudo, não. Olha isso, gente. Olha, vou dar uma vestidinha aqui, hein. Tá vendo? Eu gosto... A manatá é uma marca... Nunca vou falar que nunca provei manatá, porque já... Ó, combinou. Eita, nem tem isso em combinar. Já provei... Esse sabor eu nunca provei de vocês, mas o suco deles é maravilhoso, gente. Eu indico muito pra vocês. Porque ele não é tão forte. Ó, e o suco deles não acumula no fundo, ó. Não acumula. Isso dá pra você ver porque a jarra de vidro ainda, ó. Não acumula no fundo. Isso que é incrível. Por isso que eu amo o suco deles, porque o suco deles, ó, não acumula, ó. Nem no fundo pega. Ele dilui todinho. Tudo, né? É lacre, mulher. É... Lacre, 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 lacre. Quero falar. Gente, sempre que isso já tá... Ó, bora lá, ó. Passa aqui. Feito de vocês. Estão prontos pra esse lacre? Pronta. Um brinde, maratá. Gente do céu. Gente... É diferente. O... A cajá é do... Eu ia falar o caju. Cajá é doce, mulher. É uma fruta doce. Eu sei disso porque a maratá, ela não faz tanta manipulação no pozinho. O pozinho é mais puxado pro natural mesmo. Gente do céu. Gente, cajá é uma fruta doce, mulher. Nunca, tio... Nunca... Sendo só assim de relance, né? Gente, que chique, mulher. Que eu tô tirada a asa, vindo. Gente, já manda aí pro pão da tua família. Manda aí pra tia pra falar... Tia, eu quero um desse. Pra me provar. Tia, já provou esse suco? Tia, conhece o sabor? Ai, manda pra todo mundo. Gente, esse suco aqui... É um suco doce. Doce, eu não sei. Eu não... Eu iria comparar... A cajá... A cajá... Um laranja. Não tem como comparar, não. Totalmente diferente. É um gosto doce de fruta. Não é enjoativo. Não é. Não é uma fruta enjoativa. É um gosto doce de fruta. Não sei. Parece um... Um gosto de... Não sei, gente. Não sei. Não sei comparar uma fruta tipo... Ah, conhecida assim. Não sei, mulher. Ai, menina maratá que faz viver essas experiências. Porque eu gosto de vocês, mulher. Cheers, queria dar. Menina. Gente, que lacre que foi esse, mulher. Que eu gostei, tá? Com as reações e sinais. Gente, minhas reações e sinais é o quê? É lacrenosa tudo. No quesito marketing, que eu sempre julgo a embalagem, tudo dupla, duduto. Eu gostei muito da maratá, porque o quesito marketing tá muito bem divulgado. Gosto porque o sabor do suco fica bem em stack aqui no meio, tá? Você não precisa ficar assim, procurando. Ainda mais que a gente, quem eu... Pegando as pessoas assim, que nem eu que usar óculos. Fica assim... Nítido e maravilhoso. Incrível e impecável, tá? Dez em marketing. No quesito sabor, no quesito... Vamos sentir qual que é o saborzinho de suco. Gente, eu amei de primeira, tá? Eu amei ele. Já tava muito curioso pra provar. É... Gostei bastante, tá? Ó... Nunca tinha provado. Se você já provou o suco de cajá, deixa seu comentário aqui embaixo o que você achou. Tá bom? Se você nunca provou, corre. Prova e traz aqui embaixo no comentário pra ver qual que é o seu comentário. Eu quero ver. É... Então, gente, ele é muito diferente, tá? Ele é um suco bastante... Ele é um suco adocicado, sabe? Surreal. Muito diferente. Eu pensei que ia ser uma coisa puxadinha, sabe? Tipo, por caju ou por laranja, assim. Por caju é mais pelo nome. Por laranja, assim, mais pela... Sabe? Só de olhar, mas não. O cheiro é um cheiro doce diferenciado. Eu gostei nota 10, tá? Nota 10, 10, 10 mesmo. Eu beberia um litro desse suco aqui facinho. Facinho, facinho mesmo, realmente, tá? Eu gosto dele. É um suco... Nossa, é bom. E é um suco leve, porque a maratá não pesa que nem eles colocaram aqui. Eles não pesam tanto. Então, por isso que cumprimentou com 10 ali. Realmente, merece um 10, tá? Ó, cheers, querida. Mulher, manda pros seus amigos. Curte, compartilha, muito bem com vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like. Provando suco novo, gente. Lançamento, hein, ó. Cheers, querida! Maratá, como sempre, entrega, gente, ó. Gente, é um suco muito bom. Não faz... Nossa, que suco bom. Mulher do céu, que lágrima que foi esse, mulher. Que botaram aqui...